Ao vivo com Silmar, César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Tati. Bom dia, amigos do Terra Viva. Para não perder a atualização, como é que caminham as commodities e o mercado financeiro nesta quarta-feira, meio de semana? Tudo em alta, hein? Semana está bastante agitada aqui. Hoje é quarta-feira, preço novamente subindo, mercado de commodities, praticamente todo ele, com variação bastante expressiva nos preços, particularmente no caso dos grãos e também do café, Tavim. Soja na Bolsa de Chicago, agora há pouco, subindo 1,5%. Milho, 2 pontos percentuais. Trigo, 1,3%. Na Bolsa de Nova York, o destaque para o café, um disparo aqui de 3,7%. Algodão também sobe, 1,5%. O açúcar e outro está em alta. Açúcar bruto aqui em Nova York, 0,9%. Cacau também sobe, 1,9%. Na contramão, só o suco de laranja, Tavim. E o boi, que tentou subir ontem, não teve fôlego para continuar, volta a cair. Hoje o mercado ficou alta, uma queda forte de 1,1% nesse momento. Tavim, vale ressaltar as razões disso aí. Mercado de grãos todo em alta, como eu citei aqui, por conta de preocupações com o clima. Tanto nos Estados Unidos, as safras que estão sendo avaliadas nesse momento, que é decisivo para a definição da nova safra dos Estados Unidos, lavoura mostrando qualidade inferior ao esperado, tanto para soja quanto para trigo e milho de primavera. E isso, sim, fica a preço mais alto. Pode haver revisões para baixo na produção que era esperada até o mês passado. Preocupação também com a safra de grãos na Europa, particularmente na França, por conta daquele clima extremamente seco e quente, que vem afetando todo o Esfério Norte nos últimos meses, na verdade. Então, milho particularmente, trigo também, na Europa não estão indo bem. Tudo isso significa potencial alta de preços aqui desses três produtos fundamentais. E, no caso do café, a preocupação com o clima aqui no Brasil. As últimas colheitas aqui da safra desse ano não estão mostrando o rendimento que era esperado. Isso ainda é efeito daquele problema climático do ano passado, geadas e seca, que afetaram bastante os cafezais brasileiros. E já começam a surgir preocupações com a próxima safra brasileira. Isso também está influenciando no mercado por conta de eventual florescimento precoce dos cafezais aqui da safra que vai ser colhida no ano que vem. Enfim, problemas climáticos continuam aditando as regras aqui do mercado agrícola e, no momento, o retrato é de altas praticamente generalizadas, como se vê, está bem? Pois é, mas na economia brasileira as coisas caminham bem nessa reta final de eleições. Os destaques são novas pesquisas que saem, são problemas de economia, investimentos, etc. E tal, candidatos aí trocando farpas, as pesquisas apontando aí algumas novidades, alguns que achavam que iam ter bons votos aí. Por exemplo, Sérgio Moro apareceu aí numa pesquisa. É pesquisa, né? Apareceu com 11 pontos atrás do Álvaro Dias no Paraná. E teve um crescimento aí também no Paraná Pesquisas do presidente Lula, guerra aí na disputa do presidente Bolsonaro, desculpe. Guerra entre os candidatos aí disputando eleitores religiosos. Agora virou todo mundo religioso, todo mundo cristão. Mas o legal é que a economia vai bem. Acho que a gente vive um momento aí de otimismo. E esse IPCA que saiu aí agora, o mais baixo aí, de um tempo aí, ele traz uma esperança. Eu não sei como é que vai ser no ano que vem, né? Mas vamos aproveitar agora, né, Silmar? Pois é, deflação, coisa rara aqui, que há muito tempo não se via. O índice desse último mês agora, do IPCA, é menos 0,7%. Mais baixo desde novembro de 1991, ou seja, praticamente desde o início da série histórica. Coisa rara aqui, deflação no Brasil. É o segundo mês consecutivo e a tendência, talvez para setembro, é se aponte novamente uma queda no índice de inflação, por praticamente três meses seguidos. Tudo é retrato aqui dessa canetada aqui que baixou por decreto aqui os preços, aliás, o ICM nos combustíveis. Isso acabou reduzindo bastante o preço dos combustíveis. Aqui na bomba, a gente já está aí vendo gasolina até abaixo de R$ 5,00. Tudo isso reflete em menor impacto do setor de transportes no custo da inflação. O que não funciona no mesmo dia pasão são os preços dos alimentos. E a gente já está vendo por quê. Os preços em alta novamente no mercado internacional, com impacto no mercado interno. O clima não está ajudando na produção agrícola global. Tudo isso reflete no preço dos alimentos. E o vilão desse último mês, de novo, foi o leite longa-vida, né? Um aumento expressivo aqui de 14, 14,2% e acumulando aqui quase 80% ao longo do ano de aumento desse produto essencial, né, Tavim? E outros produtos também no mesmo dia pasão. Frutas aí, frutas são toda uma questão sazonal, né? Tem fruta que sobe no mês, cai no outro, aí é substituído por outra fruta. Então, o conjunto das frutas acaba tendo sempre um peso expressivo no campo da inflação, dependendo da época do ano. Então, só aí o preço de alimentação continua ainda incomodando, Tavim, apesar da queda dos demais itens que compõem a inflação brasileira. Pois é, é engraçado esse negócio do leite, né? Porque a gente comentou aquele dia e eu fui buscar, inclusive, o porquê do leite longa-vida subir. Na verdade, é o passeio que ele faz, porque ele tem distribuição por todo o Brasil, né? E aí eu até comentei, o leite fresco, o leite A, ele não subiu, ele continua no mesmo patamar de quando antigamente, né? Porque ele é um leite de produção restrita. E aí, para a gente entender um pouco mais o mercado, eu estava conversando com os amigos que também trabalham em televisão, outro dia, e trabalham na Globo, e foram morar no Rio de Janeiro durante um tempo, e tinham o hábito de beber o leite A aqui em São Paulo. Dizem que lá no Rio de Janeiro você não acha o leite A de jeito nenhum, é muito difícil. Aqui você tem, em praticamente todos os grandes supermercados, ou pelo menos naqueles aonde você tem... Porque o supermercado não é tudo igual, muita gente pensa que é tudo igual. Só porque tem aquela bandeira, ele tem os mesmos produtos que não tem. Não tem, eles têm classificações. Uma estrela, duas estrelas, três estrelas, quatro estrelas, cinco... Nos bairros de classe mais alta, eles têm uma linha de produtos mais sofisticados e maior do que quando tem a mesma bandeira em uma periferia. Então, esse é um aspecto interessante do ponto de vista do mercado. A gente pensa, às vezes, porque a gente tem tudo aqui em São Paulo, que tem em todo lugar. Uma cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, não tem o leite A. É, não sabia disso. Mas, realmente, tem todo ainda esse aspecto sazonal também, né? Ou seja, nós temos entre sapas também. Esse é outro aspecto que acaba influenciando bastante o preço de alguns produtos que têm, por exemplo, menor alimentação natural para os animais, por exemplo, que é o caso aí da entre safra, no caso do pasto. Aí tem substituto por ração, né? A ração fica mais cara. A gente sabe que milho e soja estão com os preços elevados. Isso mantém o custo da ração bastante alto. E é um dos fatores que influenciam bastante no preço, por exemplo, do próprio leite. E tem histórias que, às vezes, as pessoas não sabem, né? De como os produtos vão mudando através... Quem vê leite de caixinha hoje pensa que sempre existiu leite de caixinha. Eu, quando era moleque lá em Marília, ia a pé na pasteurização, que ficava quatro quarteirões da minha casa, ia buscar o leite pasteurizado em garrafas de vidro. Levava ele no mar. Dois litros e pegava lá. Ou, então, ia pegar na casa do fazendeiro que ele trazia nos baldes e aí a gente fervia para esterilizar o leite. Você sabe que tem um case muito interessante de marketing que é contado muitas vezes aí em palestras de marqueteiros que é a invenção do leite de caixinha. Quando inventaram o leite de caixinha lá nos Estados Unidos e depois se espalhou rapidamente pelo mundo, disse que os céticos diziam, isso aí não vai pegar nunca. Ninguém vai beber leite de caixinha. Leite que dura três, quatro meses, quem é que vai beber isso aí? Essa é a história. Hoje, 85%, 90% eu acho que do mercado no Brasil é de leite de caixinha e permite que o leite chegue até onde não tem vaca. Se bem que vaca, a pecuária leiteira é a única atividade do agronegócio que tem praticamente todos os municípios do Brasil. Acho que tem um ou dois, só que não tem uma vaca. Mas são histórias interessantes de como o mundo vai mudando. Sem dúvida nenhuma também. Uma última informação, só para aproveitar aqui. Hoje à tarde, a Conab deve divulgar a primeira previsão para a próxima safra de grãos. Sendo muito esperado isso aí, porque é um levantamento extremamente importante e fundamental para o planejamento das empresas, dos produtores, etc. Ou seja, uma sinalização do que nós vamos ter de plantio para a próxima safra aqui no Brasil. Para soja, para milho, para algodão, para feijão, para arroz, etc. Todos os principais grãos. É uma informação muito importante. É bom a gente ficar de olho. E, olha, eu estou apostando aqui em algumas... O que vai ser divulgado? Estou achando que vai sair... Você já deu uma prévia de uma notícia que mais ou menos antecipa. É um levantamento na área de soja. Talvez um aumento no algodão, que é uma mudança fundamental, porque até um mês atrás esperavam uma queda muito forte. Os preços virarem, como a gente tem acompanhado aqui. O algodão deu um salto nos preços por causa da quebra da safra americana. E agora a tendência é de estabilidade ou até de uma alta, de um aumento na área de plantio de algodão. Para o milho, não estou vendo muito aumento de área, talvez uma instabilidade. Para o arroz, uma tendência de queda, talvez. Isso é um aspecto preocupante. O produtor de arroz está, sim, satisfeito com os preços. Está trocando arroz por soja, lá no sul do país, onde se concentra o grosso da produção de arroz. E feijão é praticamente uma área instável, não muda muito de um ano para o outro. Uma tendência, eu acho, que é de estabilidade. Então, me cobre se eu acertar. Vai sair o jatário, essa previsão. Eu não vou lá. Vamos ver se eu acerto. Vou cobrar. Mas porque você também se baseou aí um pouco nas informações que tem e nessas informações que eu trouxe aqui, que os produtores estão ampliando a área plantada para a próxima safra. Agora, você falou que a soja deve dar um salto bom aí. E mesmo com esse custo operacional divulgado aí pelo MEA, um custo aí de R$ 6.200 por hectare para a produção no mês de julho. É que está pagando bem, né? É, essa é a grande preocupação. E isso vai afetar especialmente o milho, que tem um custo muito mais alto que a soja. Então, o milho, a gente sente mais o impacto desses custos dos insumos. Então, por isso que eu não vejo aumento na área de milho, e sim na soja, que tem um custo menor. E, além disso, o produtor tem aquela opção lá de reduzir o uso dos fertilizantes. Está muito caro. Tem que padronizar até pela metade, com pouco efeito, utilizando o próprio resíduo que tem no solo. Isso vale para a soja, para o milho já não vale muito. Então, realmente, eu acho que na hora da escolha, por questão de custo, que está lá nas alturas, o produtor vai optar mais por soja e menos por milho. Então, é uma pena. O preço do milho está bom no mercado, seria bom aproveitar, mas o produtor vai fazer a escolha pelo custo. Pois é, você falou aí num negócio importante que vem sendo discutido muito. Sempre que você toca no assunto fertilizantes, aparece essa questão da guerra na Ucrânia, e da, talvez, provável falta e subida muito grande dos preços dos insumos para a produção do NPK, acabou gerando um movimento rápido no mercado, que foi a aceleração de outros processos, inclusive esse que você citou, que é de aproveitar o fósforo que já está, por exemplo, retido no mercado, que as plantas, as diversas safras que foram colocadas, não conseguiram aproveitar tudo aquilo e absorver tudo aquilo. Então, ao invés de colocar mais fósforo, vai se colocar menos fósforo, porque tem alguns nutrientes que são aplicados em determinadas fases, que fazem com que a planta aproveite isso que já está no solo. Interessante, né? Assim como a Covid-19 mudou os nossos sistemas de transmissão por televisão, você nunca mais voltou na televisão depois que apareceu a Covid? Você faz tudo aí da sua casa? Eu não gosto de ficar em casa, eu prefiro passear um pouquinho, gosto de ver a rua, sempre gostei, mas você, por exemplo, trabalha em casa, né? E quando, eu lembro, quando começou a Covid, a gente pelejou, como diz aquela palavra no interior, né? A gente pelejou, penou para poder fazer as transmissões, porque não tinha nada montado, mas o mercado fez assim, ó, placti, né? E em dois meses estava tudo praticamente online, né? E é o mesmo que acontece com os fertilizantes, por conta da dificuldade, como a gente sempre sabe, em economia, em marketing, na vida, em tudo, por conta da dificuldade, se acelera um processo produtivo e de evolução. É assim, né? É nas crises que se vêm. É uma situação de alternativas. E outra reação que eu vejo com a mais substancial aqui, desse processo de queda na produção e aumento do preço dos fertilizantes, é despertar a necessidade do Brasil produzir mais o seu próprio fertilizante. O Brasil é muito, tem uma produção muito pequena. Apenas 15% dos fertilizantes que o Brasil utiliza na agricultura são produzidos aqui. O resto é 85% importados, tá vendo? Então, é uma dependência muito grande para o país que quer ser uma potência, a maior potência mundial na produção agrícola, né? Não pode depender eternamente do suprimento dos fertilizantes, que é vital para essa produção. Nós temos solos muito pobres, tá vendo? Então, infelizmente, essa é a realidade. Inclusive, no nosso grande potencial do cerrado, são solos que precisam de fertilizantes, não produz nada. Então, devemos continuar com essa dependência tão grande assim de importação de fertilizantes. Então, também a necessidade de a gente ter uma produção maior internamente. Ou seja, é o benefício que surge da dificuldade. É, mas a unha encravada, você sabe onde está, né? Nós temos solos pobres que precisam ser enriquecidos com fertilizantes. E temos boas reservas minerais no país. Mas a unha encravada está na legislação ambiental que trava as explorações. Isso tem que ser simplificado. Deve-se, sim, explorar em áreas que sejam indígenas, quilombolas e etc. E reverter, na minha opinião, parte disso para o crescimento econômico das populações que estão nessas áreas. Assim como é feita, por exemplo, a distribuição do dinheiro arrecadado com a extração de petróleo. Antes ficava restrito a um Estado ou outro que tinha uma extração maior. Hoje, ganhando proporção maior ou menor, todos os Estados recebem um pouco disso. Então, vamos extrair aquilo que podemos e distribuir o lucro, a renda. Isso, sim, é o verdadeiro socialismo, é a verdadeira democracia, é o verdadeiro crescimento econômico. Estou filósofo hoje, hein, Silmar? Concordo 100% com a sua filosofia, Tavinho. Você está totalmente certo nesse sentido. O Brasil é muito grande para ficar impedido de explorar suas riquezas naturais, que são imensas. Então, territórios reservados aqui, eternamente, com uma dimensão gigantesca que não existe em outro país. Você sabe aquela rede grande que tem do Hard Rock Café, que tem resorts, tem hotéis, tem lojas, tem... Sabe quem são os principais acionistas daquela rede? É uma tribo indígena norte-americana. São índios. Índios. Eles têm um negócio riquíssimo em todo o mundo. Índios. Agora, por que tem que deixar o índio lá trancado no meio do mato, cortando palmito e vendendo na beira da estrada? Pô, está ele que quer abrir para estar rindo. É verdade. É verdade. Concordo. Acho que foi no teu programa aqui também que eu já até mencionei um paralelo em relação a essa questão, que é a questão lá das minhas origens. Eu sou de origem alemã, aquele negócio todo. E me levou a estudar as origens lá dos povos germânicos. Eram tribos bárbaras, né? Vocês estavam fora do Império Romano lá. Que viviam na floresta, né? Os nossos índios de hoje, né? O que é hoje? Esses índios alemães lá de antes de Cristo são hoje uma das maiores potências do mundo, né? Um dos países mais ricos do mundo, né? Uma integração. Uma sociedade normal. Revoluíram como todo mundo. Então, por que o nosso aqui tem que ficar isolados e fora dos benefícios de uma sociedade normal? Pois é. E os civilizados romanos lá, durante muito tempo, deram as cacetadas nos bárbaros alemães que viviam na floresta. Mas depois, os romanos tomaram... Acabaram levando a cacetada de volta. Aí os romanos tomaram a cacetada... De volta. Amanhã a gente filosofa um pouco mais, que isso é muito bom. E traz a realidade do mercado, claro. Tchau, Silmar. Tchau, Silmar. Obrigado.